Olá galera em Youtube, seja bem vindo a mais um vídeo detonado da Zelda 2 Ness Legend of Zelda E agora vamos dar continuidade ao vídeo Já estamos na quinta parte do vídeo Sexta parte se não me engano E vamos dar continuidade aqui Vamos lá Faz lembrar que estou saindo da montanha da morte Agora em rumo a espada mestra Vamos lá para as madeiras perdidas conforme a tradução do jogo Mas na verdade não é madeira perdida Nós sabemos que é as aves perdidas Não é aqui no cante é para ir mais rápido Já estou com alguns itens já em mãos Todos pingente Faltando os dois corações para fazer mais um Agora vamos lá Vou pegar esse caminho aqui que é mais curto Vai ter uns morceguinhos aqui, mas só ignorar Não precisa ficar matando eles Só mata só os que estiver te atrapalhando no meio do caminho Muito cuidado para não cair no buraco Vamos cair aqui Pronto Voltamos para o lugar de entrada da montanha da morte Para o lado de cima O que o bicho vai dar para a gente Não penso Ah, então os detalhes também Se você bater algumas árvores por exemplo Pode vir tanto incerto como fruta Aqui no caso vem abelhas Então se ficaria encerrando aqui a árvore Depois mais para frente Quando nós pegamos a espada mestra Para liberar o caminho da floresta Para aquela nevoa sair Eles vão sumir daqui Aí nós vamos vir aqui Vamos pegar mais um pedaço do coração Aproveitando esse caminho que eles vão abrir aqui Tá Então vamos lá Primeiro Pegar a espada mestra Aqui tem uma brincadeira ali em cima Mas não vamos lá não Essa árvore Essa árvore besta aqui Ah Aqui tem um caminho Deixa eu ver se eu lembro Não sei onde que era Ah, é aqui ó Aqui tem um coraçãozinho secreto Bom Um ladrãozinho Fala assim Ei criança Isto é uma passagem secreta De uma gangue de ladrões Não entrem sem permissão A propósito Eu escutei isto De um homem no deserto Aquele homem no deserto Que nós passamos por ele Ele na verdade é o cabeça dessa gangue Olha Vamos pegar aquele cogumelo Nós vamos entregar para uma bruxa Que tem lá na loja Lá onde nós passamos Tem que ficar na caldeira Lá fora Mas antes vamos pegar a espada Primeiro Meu olho está coçando aqui Ai que fofo Os bichinhos na floresta Que fofo Mais uma língua nativa Ó Vitória do herói Na véspera do cataclisma Vencendo três virtudes A espada então Se recuperará Se recupera Mantendo o herói verdadeiro Bom Temos os três Pingente É isso que está falando É um enigma né Vamos lá Vamos ver o que acontece Ó Que coisa linda Ó Estão brilhando Olha só que legal E brilhou tudo Meu Deus Me deixou quase certo aqui Repentinamente Sazralha Contato a você Por telepatia Newton É extraordinário Que você ganhou A espada mestre Para combater o mal Acredito que você Desviará O mal Do mago O destino Desta terra Está em suas mãos Por favor Newton Vamos lá Legal né Olha até brilha Ó Detalhe Ela é nível 2 Nossa espada antiga Era nível 1 Agora Uma pergunta Que não se quer calar Eu peguei a espada mestre E onde foi para mim Espada antiga Hum Esquisito isso né Até hoje Me fiz essa pergunta Desde pequeno Mas tudo bem Newton Ajuda Os soldados Estão vindo Ao santuário Aê Nossa Que ela está alegre Está alegre lá Está gritando de alegria Só que nós vamos ajudar ele agora Ah detalhe Quando o seu coração está completo Olha o que a espada faz Mas só tem o poder Mas só quando Sua energia está completa Faltando o coraçãozinho Daquele Ou incompleto Nossa É o mesmo É o mesmo É tipo um bug Entendeu Mas eu estou com ele aqui Então não Tá pessoal Aí é o meu filho Perguntando Vamos continuar Nós vamos vir por esse caminho Sabe é chato Tá pra chuchu Meu Deus do céu Olha o bichinho chato Vamos matar ele só de raiva Pronto É muito útil esse raio Embora ele seja fraquinho Mas em algumas circunstâncias Ele é bem útil Eita Não vi a bomba Ah eles ainda estão aí Os lenhadores É só quando enfrentar mesmo O Guerno Olha que legal Olha a caveirinha ali Lá no castelo Que maravilha Os cinhos brilhantes Ah vamos fazer o seguinte Vamos lá na montanha da morte de novo Aventar a deixa E pegar o sopro gelado Né Agora nós estamos com a espada mestra Né É rapidinho Só vir por aqui Aí vem o caminho Reto E aqui pra baixo E chegamos Aqui Aqui Amém. 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 Agora eu posso ficar na minha forma original. Você não mudou sua forma. Você me parece normal. Ó. Sua forma não mudou. Você tem a pérola né Assim falando Então vamos lá Vamos falar de Lero Lero né Com os personagens vamos ao que interessa Segura a espada mestra E obterá a mágica Ederon Esse é o nosso primeiro medalhão mágico Isto é o medalhão Ederon Sua mágica controla a atmosfera superior E os ventos polares Vamos continuar aqui Que bichinho chato Meu Deus Não tem como matar esses bichos lá não Olha pessoal Me perguntaram aqui Se tem como matar aquele bichinho Que está só uma em pedra Quando bate nele Tem? Mas sem bater nele Para conseguir fazer isso É necessário você pegar o Quake Que é o tremor de terra Um outro medalhão mágico Como esse Só que ele Ele pega a sua espada Faz com que você enfique ela no chão E ela Causa um terremoto tão grande Que transformar qualquer coisa Que estiver perto E terrestre Se transformar em um bicho Ou até mesmo morrer Depois que isso acontece Ele se transforma em um bicho Aí você pode fazer o que você quiser Então você manda uma estátua de gelo Vou dar uma outra dica aqui para vocês Tá vendo esses bichinhos aqui? Para você ganhar bastante Magia Essas coisas Para isso aqui Ah não Não vai dar Desculpa gente Depois eu mostro Falta um martelo mágico Preciso de um martelo mágico Para fazer isso daqui Aí depois eu mostro esse macete Para vocês Vocês me cobrem aí Deixar um Dá um like aí Dá um Mas ele pode fazer perguntas Que eu não estaria respondendo Assim que possível Eu tenho muitas dicas nesse jogo aqui Aqui tem uma árvore aqui Pronto 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 Deixa eu verão aqui Para onde que eu vou Ela é lá dentro É Vamos lá Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos lá CIDADE NO BRASIL Aqui pessoal, para entrar é só com a espada mestra, então ele dá um golpe aqui, pronto. Para liberar, agora vamos atrás do Ganon, mas está tudo certinho aqui, está tudo certinho. Aqui eu só vou usar a mesma bomba, flecha e bumerangue, mas dá mais que isso. Vamos cuidar desses soldados aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escuta bem, Newton. Mesmo com a espada mestre, não podes causar danos físicos no mago. Relaxe um lodo e devolver a mágica para ele. Aqui está a primeira dia. Vamos lá. Um guardinha espertinho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA